A Avenida Perimetral Norte é uma das mais importantes de Goiânia e recebe um grande fluxo de veículos, boa parte e caminhões, já que é uma via de escoamento. O asfalto aqui não aguenta e começa a ceder. Fica irregular e os buracos vão aparecendo. Quem passa sempre por aqui sabe disso. Isso aqui está causando maior transtorno. Precisa de recapeamento. Recapeamento, tem que arrancar esse asfalto e fazer outro. Por isso a necessidade da manutenção constante na região. O período escolhido para essa operação foi justamente esse de fim de ano, que é época de férias escolares e para não atrapalhar tanto o trânsito aqui na região. Mesmo assim os transtornos acontecem. Naquele lado, por exemplo, o trânsito está bem intenso. A expectativa é terminar toda essa operação de recapeamento até o dia 20 desse mês. Depois, segundo a prefeitura, o asfalto na perimetral vai estar novinho em folha. Uma das alternativas para evitar tumulto é descer pela avenida São Francisco. No primeiro sinaleiro virá à direita até o viaduto que dá acesso a Nerópolis. O trânsito vai continuar pesado enquanto as obras durarem. Por isso o motorista tem que se programar e ter muita paciência. E o trânsito está tirando a paciência? Ah, tá, né? Porque estou voando um médico ali e é urgente. Fazer o quê, né? É horrível, né? Eu estou vendo agora que eles estão mexendo, só que está totalmente desorganizado. A gente não consegue nem andar aqui direito. Tudo parado? Tudo parado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.